Olá, eu sou a psicóloga Tayhara Maronese e no abraço virtual de hoje convidamos a psicóloga Mara Gomes para falar sobre a saúde mental da população negra em tempos de coronavírus. No Brasil, além de lidarmos com uma pandemia que impacta de diversas formas a saúde mental do mundo inteiro, ainda precisamos lidar com um presidente que passa dos limites da irresponsabilidade da incompetência, jogando o povo para a morte. Um governo genocida que rasga a Constituição de 88 que fala que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos e todas. E ainda, quando detalhamos os dados de mortalidade por Covid-19 no país, nos deparamos com o fator raça como determinante, escancarando as desigualdades sociais no país. Fica claro que para a efetividade de uma luta antirracista, é urgente olharmos para essas questões. E é um pouco dessas reflexões que a psicóloga Mara vai compartilhar conosco hoje. Até o próximo abraço virtual. Boa semana! Oi, meu nome é Mara Gomes, eu sou psicóloga e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre a saúde mental da população negra. Por que é importante falar desse assunto? Esse assunto perpassa muito a nossa cultura que a gente vive, muito as condições sociais que pessoas pretas são colocadas no Brasil. Então, falar sobre isso é falar também sobre o sistema, é falar também sobre um sistema que massacra pessoas há séculos. E esse sistema é um sistema racista brasileiro. Então, para a gente começar a falar disso, a gente também tem que falar do contexto do Covid-19. E o que o Covid está fazendo com essa população preta? A população preta brasileira está morrendo cinco vezes mais do que as pessoas brancas. Por quê? Porque essas pessoas vivem em periferias, vivem em lugares onde não tem muito acesso a saneamento básico, às vezes, e também em lugares onde elas trabalham em trabalhos de base, trabalhos que são necessários, trabalhos que não podem parar nesse momento, como os supermercados, as farmácias, os postos de gasolina e etc. Se essas pessoas têm que ser expostas continuamente ao vírus, essas pessoas vão pegar o vírus e vão passar para as pessoas nas suas comunidades. Comunidades onde as pessoas vivem muito próximo e podem passar umas para as outras. Isso também é uma forma de genocídio do Estado. Quando o Estado não cuida dessas pessoas, quando não dá para elas o auxílio necessário para poder sobreviver. Mas o que isso tem a ver com saúde mental? Tudo. Tem tudo a ver com saúde mental. Porque se nós não temos um ambiente saudável para viver, como que nós vamos ter uma mente saudável para conseguir existir? Ontem eu estava lendo um texto da Bell Hooks chamado Vivendo de Amor. E ela fala da dificuldade que pessoas pretas têm de acessar sentimentos e de se permitir amar. Já que lá no tempo da escravidão, quando escravizados, nossos ancestrais precisavam aceitar muito a ideia de que a qualquer momento eles podiam morrer e a qualquer momento eles podiam perder a família. E também ver a sua família passar por violências contínuas, por violências que machucam. Então, pessoas pretas criaram essa blindagem para não sentir. Porque se tu não sente, tu consegue sobreviver. Mas a gente está aqui só para sobreviver? Não. Nós estamos aqui também para existir. E a existência perpassa a sobrevivência. A sobrevivência são cuidados básicos. É comida. É água. É lazer. Mas a existência é também criação. É fazer parte de um coletivo. É conhecer outras pessoas. É entender a vida além de só estar vivendo, estar respirando, estar aí. Por isso é tão importante para nós pensar nesse processo de existência negro. Nós estamos existindo ou nós estamos apenas sobrevivendo? Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma